Falou, mas escreveu o seguinte, meu tema é o problema da ansiedade pós-pandemia na aprendizagem das crianças. É um tema bem atual que a gente está vivenciando, provavelmente isso vai te dar um pouco de trabalho no quesito levantamento de referências. Você ter que ir em busca de outros trabalhos que já estão sendo publicados. Não sei qual é a sua área, provavelmente não sei se você é da área da pedagogia ou da psicologia, alguma área da saúde. Mas aqui o que me preocupa é o levantamento de bibliografia, para você poder dar sustentação para o seu trabalho. Afinal de contas a gente está falando de um fenômeno relativamente recente. Eu sugiro que você faça uma busca no Google Acadêmico, para ver se você consegue amarrar essas pesquisas, os artigos que tem, para poder aplicar no seu trabalho. Eu queria até reforçar que eu li um material que discutia isso, e na verdade ele abria um parênteses, porque não conseguia fechar na pandemia, mas porque nós estamos vivendo dois fenômenos, ele não fechou nenhum, ele só fez uma discussão. Porque as pessoas estão discutindo o fenômeno pandemia, mas tem a discussão da própria ansiedade, do imediatismo atual que a criança tem. Tudo são conteúdos curtos e imediatos. Eu vou dar um exemplo, antigamente, para eu assistir Caverna do Dragão, se eu atrasasse da escola, ele passava de segunda-feira no programa da Xuxa. Estou viajando, mas eu lembro que eu gostava, na verdade eu lembro de um, eu gostava de Pantera Cor de Rosa, que passava os sábados antes do Gugu, no sábado à noite. Olha o que eu assistia, era Pantera Cor de Rosa. E era um intervalo de tempo que eu estava fazendo alguma coisa e era um desenho. Se eu perdesse a Pantera Cor de Rosa, só daqui uma semana. Hoje, a discussão é que eu quero assistir um desenho, eu não assisto um da Peppa e espero a Peppa, eu estou Peppa porque eu tenho uma filha pequena. Ela assiste a temporada inteira que está ali. Eu quero assistir uma coisa, eu cliquei e eu a vejo. Eu quero, as informações estão muito rápidas, muito superficiais, e as crianças estão na ansiedade por essas informações, inclusive desacostumadas a ter que aguardar a informação, seja ela de qualquer prisma. Eu vi porque eu li uma matéria não acadêmica, ou seja, uma matéria que falava sobre trabalhos acadêmicos e que estava falando de pandemia misturado com isso que eu estou falando. Então, só por isso que eu acabei trazendo à tona, mas vale a pena pesquisar, é relevante. É, e uma outra questão aí, Paloma, é o seguinte, como que você vai fazer esse levantamento de dados? Como que você vai identificar a ansiedade nas crianças? Porque tem uma questão muito pontual. Eu acabei de ver ali que você escreveu que você é pedagoga. Nós não somos médicos. Nós não temos habilitação para diagnosticar um aluno com ansiedade. Por exemplo... Desculpa, eu te interromper. Não, não, então, porque você pode taxar as crianças, isso é um grande problema. Ah, não, mas eu sei que a criança tem transtorno, tem ansiedade. Então, você sabe, você tem diagnóstico, tá? Então, isso me acende um alerta vermelho, porque nós somos pedagogos, nós não somos médicos. E aí eu pergunto, como que você vai fazer essa pesquisa? Ah, eu tenho uma turminha lá de 30 alunos e desses 30 alunos, 15 têm ansiedade. Como que você sabe disso? Ah, não, porque eu vejo, porque... Então, nós não somos médicos. Então, como que a gente faz o diagnóstico da ansiedade? Existe teste para isso, existe... Sabe, é... Sabe TDAH? Não teve uma moda que todo mundo tinha TDAH? Ah, qualquer coisa, ah, fulano caiu do sofá, ah, é TDAH, e sai dando o diagnóstico? Não é assim. Nem o psicopedagogo pode dar diagnóstico, nem o neuropsicopedagogo pode dar diagnóstico. Quem pode dar diagnóstico é quem estudou para isso, e não é o nosso caso. Tá? Então, fica aqui um alerta, fica aqui uma atenção. É muito importante que você converse com seus professores na faculdade, para que você possa fazer isso. E se você for a campo, não se esqueça que nós precisamos passar pelo comitê de ética, o que é outro detalhe. Desculpa, interrompe, perdão, interrompi, acabei interrompendo aqui. É minha ansiedade. Não estou preocupada mesmo. Nós temos dois tipos de ansiedade, eu sei porque, por acaso, esse era meu... Eu tenho meu plano B de postdoc ainda, porque meu plano A, eu dependo de um equipamento que ele está arrumando, tá? E, por acaso, ele tem... Eu teria que colocar no comitê de ética, e ele é com atleta de rendimento e traço de ansiedade. O que é traço de ansiedade? Eu tenho dois tipos de ansiedade, ansiedade de traço e de estado. De traço é se eu sou ansioso mesmo, de estado é se eu falar, você tem prova agora, você vai ficar ansioso. Se alguém te... Todo mundo fica ansioso por alguma coisa. Isso é normal. Agora, de traço é qualquer coisa. Então, isso são coisas diferentes. Aí tem um teste que me utiliza para descobrir isso, que chama IDAT. É um protocolo já nacional, nacional sim, validado no Brasil, porém, se eu entrar com esse projeto, a gente tem uma amiga que é psicóloga, ela vai comigo para aplicar o questionário. Então, só para resumir a história toda, por isso que eu te interrompi, que você estava contando exatamente, e ele é meu plano B, na verdade. Ou seja, eu não vou usar, mas eu até tenho um mestrado de uma amiga minha, ela usou o IDAT em comportamento motor, ela queria testar o efeito da ansiedade da câmera quando eles estão aprendendo alguma coisa. No meu caso, é com atleta de rendimento. Ele não é meu plano A, é que eu estou com uma situação com equipamento, e aí eu tirei esse plano B e por acaso o IDAT está lá. No entanto, se eu for utilizar esse plano B, comitê de ética, eu vou ter que, inclusive no comitê de ética e no termo de consentimento, o nome da psicóloga que vai aplicar o IDAT, porque eu não posso aplicar o IDAT. Exatamente. Nós não somos da área da saúde, quer dizer, o Fábio é, mas não nesse sentido. Ele é da área da saúde e não tem essa autorização para aplicar isso. Então, cuidado com esse levantamento de dados. Claro, tudo que a gente está falando aqui, a gente está falando com base nos comentários. Sempre que você precisar de uma orientação mais assertiva, que a gente possa fazer a leitura do seu trabalho, que a gente possa conversar por chamada de vídeo, que a gente possa construir um cronograma de atividades, te orientar mesmo, tirando dúvidas pelo WhatsApp, enfim, fazendo todo esse personal, essa mentoria de orientação, a gente faz isso. Então, você acessa tccagoravai.com.br, tem o link ali explicando como que a gente trabalha, e aí todas as suas dúvidas, a leitura do seu trabalho, a chamada de vídeo e o curso com o passo a passo, em que você vai ter a fundamentação teórica do que é para fazer e a prática do que é para fazer, de forma com que quando você acabar o seu curso, seu trabalho vai estar pronto. Você vai ter dois suportes, o suporte teórico em vídeo e o suporte prático da nossa mentoria individual. Não são aulas em grupo, é individual.